Hello, hello, Brasil! Estamos aqui... Não, eu não vi. O que você fez? Repete! Ai, Jesus poderoso! Olha só, como que a gente ama uma loja Havaianas, né? Não pode ver uma loja Havaiana que pronto. Hello, hello, Brasil! Estamos aqui no aeroporto de Guarulhos em destino com destino a Fortaleza mas eu preciso do banheiro que eu estou quase mechando as caras, meu Deus do céu, vamos logo! Bem! Hoje é dia 24 Hoje é dia 24 e nós estamos indo para Fortaleza no Beach Park da viagem que a gente ganhou lá no programa do Faro Vamos com a gente? Simbora! Todo mundo tira sarro porque me chamam de mijão falam que eu não posso ir ao banheiro que eu toda hora vou no banheiro e tudo bem só que sabe quem que chegou no banheiro primeiro? que tá usando o banheiro primeiro? A Chulinha quer ver só? Vou bater na porta aqui Vai demorar aí, amor Vai lá Viu? Tá lá Olha a mijona ali Acho que eu vou deixar ela trancada aqui dentro Amor, vou abrir pra você Ai, por que que você demorou pra abrir? Não, ó, você fala pra todo mundo que o mijão sou eu, né? Mas quem que veio correndo tudo pra ir no banheiro? Não, você não é mijão Você é cagão Não, mijão Você é cagão O banheiro O banheiro é o lugar que você mais ama A cada 10 minutos você tem que ir no banheiro Antes de sair de casa você tem que ir no banheiro Quando chega o lugar você tem que ir no banheiro Ah, dá licença Vai, deixa no banheiro Posso ver? Então tá, segura aí Vai Vai, vai Você vai cagadinho? Não, não Eu vou fazer o número 2 E você para de contar nas minhas intimidades Ele adora Meu, não tem Olha lá, ó Não tem lugar que o Paulinho mais ama do que o banheiro Misericórdia Vai, amor Abre aí o quê? Fica aí agora Abre aí Pronto? Já fez? Já Aqui ali Pronto, lindão Vamos continuar a viagem Pronto, lindão I get chills When I see your face When you smile You make my heart race All my way I go crazy When you walk my way So just stop right there And come make my day Oh, girl, I know That you do, too So let's stop playing We see this, too Let me see those eyes Staying in mine Let me take you On a day tonight Girl, let me love you Like I do Chegamos, Brasil Tô sem pau de selfie aqui Senão eu ia mostrar de frente Gente, olha a entrada Desse hotel Olha isso aqui Coisa mais linda Olha aquela parte ali Olha isso aqui Olha essa entrada Que coisa mais linda Olha isso Depois eu mostro aqui, gente Ah, na verdade, a gente já tá no quarto Gente, de verdade Aqui é surreal É lindo Pensa num lugar lindo, Brasil É lindo Eu sentei agora na... De verdade, com toda a humildade do mundo Mas eu sentei agora ali na sacada Eu fiquei me questionando com Deus Falei, Deus Sério Sério, que eu sou tão merecedora assim De estar num lugar tão incrível desse Porque é muito lindo, gente É surreal E eu fiquei me questionando Falei, Deus Eu tô num lugar tão lindo Será que eu realmente sou tão merecedora? Porque, gente É fantástico Depois... É que agora a gente chegou à noite Mas amanhã Eu vou filmar pra vocês A visão da nossa sacada Meu O único sentimento que eu tenho Acho que você também, né? É gratidão Gratidão Pura Surreal A pessoa pergunta pra mim de localização, Brasil Não sei nem onde eu tô, Fih Não deixa eu aqui, não Que... Vixe Maria Eu não sei nem voltar pra casa E agora, claro, né? Nós vamos fazer o quê, Brasil? O que nós vai fazer? Comer Comer, né? Comer Por quê? Porque nós... A gente já chega com o come E agora, meu Deus É aqui? É Sei lá, hein? Vamos lá Vamos lá E... Que a gente sabe fazer de melhor Comer, né? Comer, comer, comer Ai, que belezinha, gente Tem um salão da cultura Eu achei uma graça isso aqui Achei uma belezinha Eu não sei quem faz aqui, não Mas eu achei tão lindo Eu já ia me esquecendo De mostrar o nosso prato pra vocês Ó, na verdade, aqui É o restaurante, ó O prato eu peguei Batata Fica Nuggets Maminha É maminha? Sim Maminha É maminha? Não, é... É maminha É maminha Maminha Um peixe louco Com amêndia seca E amênguas Risoto de camarão Que eu não resisti Bom, o prato do Paulo Ele é, então, né? O prato do Paulo É isso aí, gente, ó Era Eu tô chique É É, só que já acabou tudo, ó Ele nem espera A hora que eu cheguei Já tinha acabado E o prato da Pátia O que temos aí? Tomate recheado Tomate recheado Tomate recheado Acordou? Deixa eu ver Pensa que acordou Eu tô acordado Você tá acordado? Você tá acordado, neném? Então dá bom dia, Brasil Bom dia, Brasil Só que eu tô de olho fechado Ai, amor Olha que lindo Que tá Peraí, rapidão Que eu vou mostrar Quero mostrar Rapidinho, rapidinho Gente Olha Essa vista, Brasil Olha Essa vista Olha Essa vista, Brasil Da minha sacada Você acha que eu vou ficar Dormindo? Ah Não vou E olha que eu gosto de dormir É que venta demais Mas olha essa vista, mano Olha isso Gente, deixa eu mostrar pra vocês Que surreal Ó Aqui é a piscina, certo? Ali Já é o mar Você pode ficar aqui de Buenas na piscina Vendo o mar Meu É surreal isso aqui, gente Meu Deus Deus Te amo Obrigada Obrigada Oi Que viemos Ai Vocês estão vendo aí, lindo? Como amiga? já dormimos, já filmaram nós dormindo, tiramos um sono, uma sono, puxamos uma falha, e aí agora a gente veio almoçar, filmar pra vocês nosso almoço, o almoço hoje é alacarte, e a gente pediu umas coisas aí que eu vou mostrar pra vocês, se nem eu sei o que que fez. O nosso almoço chegou, o Brasil, olha isso, bom, não pergunte o que é isso aqui, não que é, sabe Deus, o que é isso aí Paulo? Ah, não sei não. É, não sei também, é um almoço. Seleta de frutos do mar. Vêm, opa, vem mula, lagosta, não é? Lagosta, camarão, e ali o que? Peixinho, batata, e... Filé de peixe. Filé de peixe, então é isso aí. Meu suco de maracujá, arroz, e eu pedi batata pica, né Brasil, porque ninguém merece, né? Vamos comer então. Fim do primeiro dia, aqui na praia, vamos embora, vamos embora pra um bar, bebê. Ah lá, ó, já riou já, ó. Já deu pra trás, já. Agora a gente vai subir, tomar um banho, ficar de boa, e descer pra jantar, né Brasil? Que é isso que nós faz aqui, come, bebe e dorme. Vida boa ou não? Você acha, né? Bom dia, Brasil! Hoje é segunda-feira, dia 26. Deve ser dia 26. É, hoje é o nosso último dia aqui, praticamente, porque a gente vai embora amanhã. Foi super rapidinho. Bom dia, Brasil! Bom dia! Onde você vai de barra? Você tá indo embora já? Começou uma gravação. É, a nossa estadia aqui foi super rápido, mas hoje é o último dia e hoje nós vamos trabalhar, né? Porque descansamos ontem, curtimos ontem, hoje é dia de trabalhar. Porque vamos gravar! A equipe do Faro já tá aqui, eles já chegaram, e aí agora a gente vai começar a gravar. Ai, gente, tá um calor aqui hoje, mas tá um calor aqui hoje, sem noção. Não é nem 10 horas, o momento eu tô pingando. Olá, 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 bom dia! Uh, bonzinha! Hello, Brasil! Olá, meus amigos, salve, salve, farinha gigante da área! Você já falou o que a gente ia fazer agora? Falei que a gente vai gravar, que a gente vai trabalhar agora. Eu acho que eu conversava com a Marcela, acho que você conversa, né? Ah, sim. Que é a conversa das públicas. Quero apresentar, não, quero mostrar alguém pra vocês. Esse é o Caio, a pessoa mais chata do universo. Não, mentira, não sou, eu sou mais legal. Ele é super legal. Na verdade, ele que tá, ele é o produtor, né, do programa, e ele já compõe a gente. Até agora ele não falou do qual programa que ele trabalha. Qual produtora eu sou, Paulo? Qual é a produtora? O Caio já compõe a gente desde o, nossa, como se eu já tivesse feito mil programas, né, no Rodrigo, nossa senhora. Contratada. Nossa, como se eu já tivesse contratada. Mas o Caio, ele é da primeira gravação que a gente fez, e agora ele tá aqui com a gente de novo. Da TV árabe, não é? Da TV árabe, exatamente. O Caio é da TV árabe, ele passou um perringue na nossa mão, porque a gente é bem legal, né, Caio? A gente quis saber... Deu tudo certo no final. A gente quis saber... Só que o Paulo ainda não descobriu o que o produtor acabou de falar, né? Exatamente. A gente quis saber de qual programa ele era, qual programa árabe ele era, qual produtora. Nossa, pulou um picadinho na nossa mão. Mas deu tudo certo. Deu tudo certo, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos ver se eu consigo fazer um mic noco. Olha só. Pessoal. Navan. O pessoal tá se preparando, a gente tá se preparando pra fazer a entrada. Olha só. A mão puta. Ah, tá. O que é? Você já tá dirigindo a cena? Tô dirigindo a cena. Tá? Você tá falando. Você tá falando. Foca, 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 foca. Entendeu? Pera pra maurina. Então, vamos trocar, então. Eu já tô quase pronta. Só vou tirar a minha... Só vou tirar a minha camiseta. O Paulo... Ui, 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 ui. Nudes, Brasil. Mãe, você viu o que eles pensaram no negócio pra nós aqui? Eu vi, o que é? Olha. Ai, nossa, como é? Como você tá grande. Olha. Ah, tem uma escadinha. Ah, mas aí eu não consigo te pegar. Se eu fosse desse tamanho... Se você fosse desse tamanho, tava bom, né, amor? Mas daí você não seria o meu marido e nem estaria comigo. Claro que seria. Eu quero... Vai, pula. Aô, nossa, destruiu o meu rato. Ai, que da hora. Ai, que gostosinho. Vou mostrar pro Brasil como que você... Tira a roupa. Ai, como que eu tiro a roupa? Não sei o que eu faço é muito daqui, meu amor. Ai, que delicinha. Não sei o que eu não sou, não. Tchutchuquinho meu. E a maridinha, ele sacou? Ui. Ui. Vou mostrar você tirando a botinha. Minha botinha. Bonitinha. A verdade, ele já tá de sunga, Brasil. Já veio de sunga. Já veio de sunga. Porque a gente é assim, entendeu? Ah, mas a gente é. A gente sai do nosso local de... Ah, tá. A gente sai da nossa... Como que é? A gente sai do nosso habitat. Não. A gente sai do nosso destino. Já pronto pro nosso... Ô, meu Deus. Preparado. É. Você vai preparar. Que lindinho. Posso de meia? Claro que não. Por quê, amor? Pronto. Já nos trocamos. Ui, 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 gatinho. Agora a gente vai pra onde? Agora vamos para o parque. Agora a gente vai descer. E vamos aproveitar o dia. Vamos pra piscina agora. E conhecer o parque. Porque eu ainda não conheço o parque lá. Né, amor? Não, não, não. Enquanto isso, a produção aqui atrás de nós filmando o nosso dia, o último dia, né? Que triste. E olha só, agora a gente veio nessa piscina de ondas. É a famosa piscina do Beach Park de ondas. Ondas artificiais. Olha, olha que legal. E o Paulinho já tá lá, né? Amor, essa é um depo... Amor, essa é um depoitinho aqui. Olha! Porra, olha aqui. Vamos lá, vamos lá. E aí, que eu tô cansada, hein, Brasil? Tô cansada. Não, tô cansada de verdade, gente. Agora, gente, agora eu vim molhar o pezinho do mar. Porque, na verdade, a gente não vai parar pra almoçar. Quando é assim, a gente não para. Não tem pausa na gravação pro almoço. Mas, a gente vai almoçar todo mundo junto. E aí, quando a gente almoça, eles gravam. Mas aí, como o restaurante é na frente do mar... Eu falei, ah, meu... Vou ali molhar meu pezinho. Acho que o áudio tá estourando. Porque aqui venta muito, muito. Ai, eu tô morrendo de fome. Pensa na pessoa com fome. Gente, mas esse mar aqui é lindo, Brasil. É a coisa mais linda do mundo. Ai, eu tô com fome. Paulinho já tá lá? Né? Porque o Paulinho... Já tá? Paulinho tá lá, né? Porque o Paulinho é o primeiro a sentar a mesa. Olha o gatinho do Caio, depois de um dia de gravação. Pessoal, na menina. O julinho ali. E aí, gatinho. Temos outro ali. Ai, Brasil. E aí, chegamos ao fim de mais um vlog viajando com o menor casal. Olha a playlist. Olha, vamos fazer uma playlist de fala, né, Mati? É, uma playlist. Viajando com o menor casal. Isso aí, gente. Hoje é terça-feira. Ó, produção. Olha aqui a produção, ó. Olha que vida boa essa produção, gente. Ó, ó, ó a produção aqui, ó. Pode isso, produção. Pode isso, produção. Em plena terça-feira. Sofrendo. Oh, Jesus. Hoje eu vou ter um emprego desse, viu? Hoje é terça-feira. Hoje é terça-feira. Últimas horas aqui no hotel. A gente tá tentando aproveitar todo mundo aqui, ó. Tá assim, ó. Todo mundo tem os últimos momentos. Contagem regressiva aqui na piscina. Nada melhor que o vlog é hoje aqui na piscina. Aqui na piscina, né, gente? Olha esse visual maravilhoso. Tá nem certo ainda. É, não. Olha esse... Olha o mar lá no fundo, gente. Coisa mais linda. Bom, então é isso. A gente espera que vocês tenham curtido aí um pouquinho dos nossos dias aqui em Fortaleza, no Beach Park. Aqui é surreal, gente. Vale muito a pena ver passar as férias. Enfim, um final de semana. Final de semana aqui, Brasil. Só que eu vou falar coisa pra vocês. Final de semana é muito louco, tá? Final de semana é muito louco, na verdade. Não era, pai. Pega pelo menos uns dias. Falta 10. Sai, olha. Falta 10. Olha o pessoal fantástico agressivo. A piscina que abre as nove. Então o pessoal aqui tá assim, ó. Abre, abre, abre. Mas é isso aí, gente. Recebam o nosso carinho. Muito obrigada por tudo. Que Deus abençoe a vida de cada um que passa por aqui. E até a próxima, Brasil. Até a próxima. Viajando com o menor casal. Super beijo. Um forte abraço pra vocês. Que Deus abençoe. E até a próxima. Tchau, tchau, tchau.